Fiz uma granada nela, desce 54 em uma, tem uma na sua direita, cuidado Fiz um gelo pra lá, fiz um gelo, quebrou Dá pra ajudar? Tá nas tuas costas Eu na costa de vocês, tu na costa de vocês, viado Matei Descante de vocês, viado, meus ovos Caiu porque aqui, menos 5 Fiz um gelo